Olá pessoal, sou Gisele Andrioli da Safety Mind e estou aqui para falar um pouco de segurança com vocês. Bom, hoje eu começarei com uma abordagem um pouco diferente. Eu gostaria de saber o que motiva você. Isso, o que te motiva? Ô Gisele, mas o que tem a ver segurança do trabalho com motivação? Peraí que eu vou chegar lá. O que faz com que você levante todos os dias de manhã para ir ao trabalho? Isso que você pensou é o que te motiva. Por que você faz o que faz? Na verdade, fazemos o que fazemos para atingir valores e sejam eles quais forem. Realizar um sonho, dar uma vida melhor para a nossa família, crescer na empresa em que trabalha, comprar o carro dos sonhos, adquirir a tão sonhada casa própria ou até mesmo fazer aquela viagem todo ano nas suas férias. O fato é, fazemos o que fazemos todos os dias simplesmente para atingir os nossos valores. Imagine que neste meio tempo você sofre um acidente de trabalho que o te deixa com sequelas graves e permanentes. Como ficariam os seus sonhos agora? Você já parou para pensar o quanto sua segurança é importante? Que existem pessoas em casa esperando por você e que também dependem de você? Você já agradeceu hoje? Agradeceu por ter a dádiva de poder enxergar, apertar a mão, abraçar um amigo, poder andar, pisar com os dois pés no chão? Agora, imagine se você perdesse algumas dessas dádivas do dia para a noite. Como seria? Eu falo dádiva porque recebemos ao nascer estes presentes. Imagine que você saiu de casa hoje para ir ao trabalho. Estava bem, andando, enxergando, falando. Só que no trabalho você sofre um acidente e perde a visão porque deixou de usar o seu óculos de segurança. Pois é, um simples óculos de segurança. E com isso perdeu o presente mais precioso, poder enxergar. E sabe o que iria acontecer? Você iria lamentar uma vida toda porque deixou de usar um óculos de segurança. E vai adiantar? Não vai adiantar, porque não tem como voltar atrás. E pior, não temos peça de reposição. Na verdade, o que dá para fazer hoje é pensar antes de fazer as nossas atividades. Perca aí 60 segundos para avaliar os riscos da tua operação e que tipo de EPI tem o que usar. Adote no seu dia a dia uma conduta responsável. Encontre motivação em sua segurança. Porque ela também o levará na construção dos seus sonhos. O sonho de ter um filho e poder vê-lo. Ver o seu rostinho, o seu sorriso. Enxergar todos os detalhes de cada fase da vida. E agora eu te pergunto, o quão especial, o quão importante sua segurança pode ser para você? E qual a motivação que você pode encontrar para adotar uma postura segura no seu ambiente de trabalho? Reflita o que realmente vale a pena. Não esqueça que para as coisas acontecerem, basta apenas um segundo. Segundo esse, que não vai voltar mais. E fica a dica, pessoal. Pequenos acidentes podem causar grandes estragos. Vale a pena ou não encontrar a motivação de voltar para casa bem do mesmo jeito que saiu? Pense nisso. Um grande abraço e até a próxima. Tchau.